Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu anjo do Senhor? Valei no São José! 74º dia rezando com o nosso querido São José. Gente, já rezamos, já estamos quase terminando os três meses com São José. Foram muitas graças que nós já recebemos, quanto aprendizado, quantas coisas nós temos aprendido com o São José, com a Sagrada Família. Que esse restante desses dias que nós vamos estar juntos possa ainda mais nos fortalecer e que pela intercessão de São José as nossas famílias sejam ainda mais abençoadas. Vamos então para esse dia, gente, vamos já traçar o sinal da Santa Cruz para nós ouvirmos os relatos do dia de hoje de São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha. Povo de Deus, então vamos lá, palavra para hoje, né, Isaías 60, capítulo 1, né, capítulo 60, aliás, versículo 1, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, ser radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Olha que lindo, né, levanta-te, ser radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Vamos aqui continuar o relato aqui de São José, vamos ouvir o que ele vai nos ensinar no dia de hoje. Com o tempo, fui percebendo que essas palavras não estavam somente em seus lábios, mas eram o motor de todas as suas ações. É misericordioso quem enxerga a dor do outro com o coração, e Jesus é assim, e o foi desde criança. Ele não se torna indiferente ao que o seu próximo está passando. Ao contrário, parece não racionalizar a dor alheia, acolhendo-a em seu coração a ponto de sua ajuda ser quase impulsiva. Não há dor que o torna indiferente, e nunca o vi julgando ninguém. Ao contrário, até aqueles que todos julgavam e condenavam, ele, em um gesto de misericórdia, lhes estendia a mão. Acredito que ele tenha muito a ensinar ao mundo, e faço votos que o mundo acolha a sua mensagem. Certo dia, Maria lhe falou em nosso nome. A misericórdia que habita em seu peito, nos comove. Jesus respondeu prontamente. Eu a aprendi com vocês. Gente, olha que coisa mais linda de hoje. Gente, olha, a palavra que mais Jesus repetia, das palavras que ele falava muito, a palavra misericórdia. Misericórdia é quando você olha a miséria do outro com amor, com coração. Miséria e coração. Misericórdia. Sabe aquela música? Mergulho, minhas misérias, em tua misericórdia. A minha pequenez. A pequenez do meu coração, eu entrego a ti. E olha que lindo que São José diz assim, que Jesus desde criança teve um coração misericordioso. Olhou pro outro com compaixão, com misericórdia. E ele vai dizendo, né? Ele não se tornava indiferente ao que o outro estava passando. Ele nunca julgava ninguém. São José diz assim, né? Até aqueles que todos julgavam e condenavam, ele, em um gesto de misericórdia, lhes estendia a mão. Acredito que ele tenha muito a ensinar ao mundo. E faça votos que o mundo acolha a sua mensagem. Que lindo, né? Jesus sempre, desde criança, de jovem, adolescente, né? Foi misericordioso. O coração dele é misericordioso. E quando São José e Nossa Senhora lhe conversavam, o Maria um dia disse assim pra Jesus, né? A misericórdia que habita em seu peito nos comove. E olha que lindo que Jesus respondeu. Eu a aprendi com vocês, dizendo que aprendeu a ter um coração misericordioso com Nossa Senhora e com São José. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora, gente, eu falo assim que... Por que Deus quis que o próprio Jesus passasse por ela? Porque como pura e imaculada, Nossa Senhora também era misericordiosa. São José misericordioso. E que família mais linda, né? Que Deus quis estar. Que o Pai do Céu quis que o Seu Filho estivesse. E que nós, meus irmãos, sejamos assim também misericordiosos. Olhar para os nossos irmãos com um olhar de misericórdia. Acolher as misérias sem julgamento. Mas que a gente possa sempre orar uns pelos outros. Sempre estender as mãos, né? Sempre ajudar quem precisa. Muito mais aqueles que estão do nosso lado. Porque às vezes a gente até é misericordioso com o que está de fora. Mas com o que está dentro de casa a gente é ríspido, bruto, nervoso, né? Não tem paciência. Quantas pessoas do seu convívio foram vítimas de falta de misericórdia? E o que nós fazemos? E o que nós fazemos quando nós vemos alguém ser injustiçado? Vamos rezar, meu povo? Precisamos de ter esse coração misericordioso. A olhar com misericórdia mesmo. Porque Deus, Ele é sempre misericordioso conosco. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste-se o seio virginal de Maria, escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus, Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dEle, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que Ele olhe velho por nossas necessidades e que nunca nos falte sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine harmonia, concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Eu convido você novamente a colocar os teus familiares. E se você precisa agir com mais misericórdia, sem julgamentos, aja com mais misericórdia. Seja mais misericordioso. Aprendamos com Jesus, José e Nossa Senhora. Fale o nome dos teus. Eu os coloco no coração castro de São José, para que sejamos abençoados neste momento durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, as vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu, anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. E nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para hoje fica a palavra misericórdia. Fiquem com Deus e abençam, Paisinho São José. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.